Vamos agora realizar mais um exemplo para tentar identificar quais são os produtos desta reação entre estes dois estais e saber também identificar qual é o precipitado. Em primeiro lugar, o que é que eu tenho de fazer? Vou ter de identificar os estados físicos destes dois estais. NaCl, sempre que eu tenho aqui o ião NaCl, que vai ser um salto solúvel, então, a pulso. Sempre que eu tenho NaCl na constituição de um composto iónico, ele também vai ser solúvel, logo fica no estado a pulso. Vou fazer o que a seguir? Vou identificar quais são os iões que estão presentes neste composto iónico. Na, se vocês não souberem, vão aqui à tabelinha. Na mais, NaO3, está aqui, NaO3 menos. Tenho aqui Na mais, tenho aqui também o NaO3 menos. Agora, quero saber o Cl, não sei. Ah, fácil. Cl menos. O BA, onde é que se encontra? Tenho aqui o BA, não tenho. Ok, então. Sei que este que está aqui é Cl menos. Como eu não tenho aqui o BA, como é que eu vou saber aqui a carga deste BA? Reparem. O que é que eu fazia para obter este BA, NO3, fechar parênteses 2? É assim. Inicialmente, eu tinha que colocar aqui o BA, não é? É o positivo. Se é positivo, é BA mais. Eu não sei qual é a carga. Se é mais 1, se é mais 2, se é mais 3. Este que está aqui, a seguir, tinha o NO3 menos. E agora, este 2 vinha de onde? Este 2 vinha daqui de cima. Tá? Então, já sei que aqui só pode ser BA 2 mais. E aqui tenho o 1, se eu me entendido, não é? Este 1, se eu me entendido, vinha daqui de cima. Teria, então, NO3 menos. Este Ião positivo vai se juntar com este Ião negativo. E fico com NA mais e NO3 menos. O algarismo que acontece do sinal, 1, 1, é o mesmo. Logo, vai ser necessário cruzar? Não. Consequentemente, fico aqui com NA, NO3. Próxima etapa. Tenho aqui o CL menos, que se irá juntar e combinar com o BA 2 mais. Não se esqueça que em primeiro lugar, vem sempre o Ião positivo. Tenho, então, o BA 2 mais e o CL menos. O algarismo que acerta o sinal, não é o mesmo? Não. Aqui tenho o 1 que está subentendido, aqui tenho 2. Então, vai ter necessidade de cruzar. Fico aqui com 2. Este 1 continua subentendido. O que é que eu vou obter? Vou obter BA CL 2. BA CL 2. Agora, este sal que está aqui, NA, NO3, tem os iões NA, NO3. Logo, tem aqui um composto iônico que é solível em água. O curso. Resta-me saber se este BA, CL 2, é insolível. Em princípio, ele vai ser insolível. Em princípio, ele vai ser o meu precipitado. Agora, qual era a última etapa? A última etapa passava por acertar esta equação. Para acertar esta equação, aqui tenho de colocar 2. Aqui também tenho de colocar 2. E a minha reação já está certa. Já estou aqui a passar, a abreviar esta etapa, porque penso que vocês já conseguem acertar isto sozinhos. Vamos ver aqui só mais um exemplo para concluir com isto. NA, NO3. Já sei que vai-se encontrar no sal da curso, porque estão os iões NA e NO3. Basta ter um deles. O sal é solível em água. A, G2CO3. Aqui vai ser o meu precipitado. Para confirmar, veja a tabela de iões. Tenho aqui, AGCO3. O que é que tinha aqui? Era AG, estão a ver? AGCO3 e é insulível. Então, realmente, este vai ser o meu precipitado. Resta-me saber quais foram os meus reagentes que originaram estes produtos. O que é que é fácil? O NA tem que identificar quais são os iões que estão presentes a cada um deles. Tenho aqui o NA mais e o NO3 menos. Deste lote, tenho o AG. Epá, não sei, não sei mesmo qual é, nem a carga do AG, nem a carga do CO3. está a ver a tabela de iões. Na tabela de iões, vamos supor que vocês não têm na sua posta de tabela de iões. O que é que podem fazer? Façamos o seguinte. Tenho aqui, então, AG2 e CO3. O que está em primeiro lugar é sempre o ião positivo. Apenas não sei qual é o agarismo que antecede aqui este sinal. O que está em segundo lugar vai ser o meu anião. Não sei apenas qual é o agarismo que antecede aqui este sinal. Como isto está aqui é um ião poliatômico, então tenho aqui o meu 1 subentendido, veio daqui. Tenho aqui este 2, veio daqui. Então, quais são os iões que têm aqui presentes? Têm aqui presente o AG mais e o CO3 2 menos. Vamos confirmar. AG Realmente é AG mais e o CO3. Realmente é CO3 2 menos. CO3 2 menos. Vou simplesmente mudar aqui de cor. E agora, o que é que acontece? Deve fazer a mesma coisa, não é? Este primeiro que está aqui, veio junto ao com este. e este que está aqui, veio junto ao com este. Fica então com Na mais CO3 2 menos. O que é que se faz? 1, 2, este, vem para aqui, e este. Fica subentendido. Fica então com o que? com Na2CO3. Então, Na2CO3. Agora, o próximo, em primeiro lugar, tem que ser sempre positivo, não se esqueçam. AG mais NO3 menos. O algarismo que acontece é daqui o sinal. É o 1, está subentendido, aqui também. O que vai ser necessário de cruzar? Não. Fica então com AGNO3. Agora, reparem. Como eu tenho aqui este iam Na, já sei que este sal vai ser solível na água, logo estará no estado de curso. Como eu tenho aqui o NO3, já sei que este sal será solível, logo estará também no estado de curso. Falta o que agora? Falta acertar esta equação. Tenho aqui 2 átomos de Na, aqui tenho 1, tenho de colocar então 2. Tenho agora com 2 iões, NO3, aqui só tenho 1, tenho de colocar 2. Tenho 2 átomos de prata, aqui também tenho 2 átomos de prata, logo está, já está certa.